Aqui é a torta da moringa O que é prensado ali na frente Sai tudo aqui Prensadinho, feito torta A moringa Ela entra aqui As sementes dela Sai a torta Aqui desse lado O óleo O óleo vem sair aqui Nessa bandeja O óleo sai assim escuro Mas ele ainda vai ser filtrado Pra tirar essas impurezas aqui Pra passar de um filtro Pra sair toda a impureza Que tem no óleo Óleo de moringa oleífera Nossa produção Óleo de moringa oleífera